E aí, gente, beleza? Professor Jefferson, para falar um pouquinho sobre o capítulo 6, o que podemos conhecer desse livrinho aqui, tá? Livro de Introdução à Filosofia, de Maria Lúcia e Maria Helena, ok? Então, assim, gente, eu estou aqui para falar sobre esse capítulo, onde nós começamos esse capítulo com um tópico muito bom, que é o ato do conhecer, não é? E o que seria o ato do conhecer? Bem, o que foi dito em sala de aula e o que foi dito para vocês aí é que o ato do conhecer, ele parte da questão do modo como a gente apreende as coisas do mundo, ou seja, de uma forma racional, de uma forma sensível, mas, lógico, tendo uma relação com o mundo, com a sociedade, com o outro, enfim, com o objeto. Então, o ato do conhecer, ele começa dessa forma. Só que o ato do conhecer, segundo o livro, né? Existe uma divisão. Existe o ato do conhecimento e o produto do conhecimento. O ato do conhecimento, ele é direcionado especificamente à relação do indivíduo com o objeto, ok? Então, assim, nós temos essa troca com o objeto, nós conhecemos a coisa, nós conhecemos o objeto, nós conhecemos o outro com essa relação que nós temos com esse outro, com essa coisa, com esse objeto, certo? Com o mundo, enfim. Então, esse é um tipo de apropriação do objeto, da coisa, enfim, de conhecimento, de obtenção do conhecimento. E aí, o que acontece? Nós temos tanto essa relação que é sensível, porque a gente experimenta, como também nós temos essa relação racional com as coisas do mundo. E, a partir daí, quando nós conhecemos essas coisas, quando a gente começa a aprender as coisas do mundo, nós acabamos produzindo a partir desses nossos conhecimentos, ok? Daí nós temos o produto do conhecimento. O produto do conhecimento, segundo o livro, ele vai deixar bem específico a questão da tradição, a questão da cultura, da religião, da questão da ciência, da própria filosofia. Então, o produto do conhecimento seria nada mais do que o resultado, a produção daquele trabalho de relação que nós temos com o mundo, com o outro, com as coisas, com os sentimentos também, enfim. Então, por exemplo, uma poesia, por exemplo, isso aqui, gente, é uma obra de um artesão daqui de Paracuru chamado João, que ele faz essas jangadinhas aqui. Ele não faz essas jangadinhas assim do nada, então ele tem, nessas jangadinhas, ele consegue fazer o quê? Ele consegue aprender aquela relação que ele teve com o objeto, que é isso só que grande, e ele conseguiu sintetizar nessa miniatura. Que a gente, para alguns, no ato do conhecimento, por exemplo, se a gente dá isso aqui para uma criança, ela vai olhar para isso daqui como um brinquedo. Por quê? Porque é o primeiro momento da criança em apreensão desse objeto aqui, ok? Mas se nós pegarmos isso daqui e der para uma pessoa adulta, ela não vai olhar isso daqui como um brinquedo, mas sim como uma obra de arte, como um artesanato, não é? Como uma lembrança do local em que ela visitou, não é? Então está aqui, nós temos um exemplo de apreensão da realidade, do mundo, do objeto, não é? Um aprendizado em relação a isso daqui. E também nós temos aqui uma produção dessa relação do ato do conhecer. Nós temos aqui um produto do conhecimento, do conhecimento do indivíduo que conheceu esse objeto aqui, no seu tamanho original, no seu tamanho real, enfim, e sintetizou nessa obra aqui, o seu João, daqui de Paracuru, não é? Ele faz por encomenda, enfim, fizemos aqui a propaganda, então vamos voltar, não é? Então assim, gente, aí nós temos os modos do conhecimento, não é? Nesse mesmo livro. Os modos do conhecer, segundo as autoras aqui, segundo esse livro de Filosofia, Introdução à Filosofia, não é? Filosofando, Introdução à Filosofia, vai falar de quê? Vai falar que nós temos dois tipos de modos do conhecimento, não é? Quais são os modos? Nós temos o conhecimento intuitivo, não é? E nós temos o conhecimento discursivo. O conhecimento intuitivo, gente, ele vai se dividir em três, tá? O conhecimento intuitivo empírico, a intuição empírica, nós vamos ter a intuição inventiva e nós...